Aí chama o Freud pra falar, mas nem o Freud explica. Um, dois, um, dois, um, dois. Salve, 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 salve. Um tolete. Guitarra. Chibaba. Sabe o que é lombroso? No Blackstern, arma branca, você não sabe que lado corta, né? Fumo prensado, dinheiro. Xarope ou morto? Morto. Tira. Delegado não vai na pedrada. Azeitona, ameixa, chumbo, garoço, ribito. Alô, 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 alô. Fumo de exportação segundo os malarcos. Quanto de pineta puxou já? Quem não é? Isso é um rei da charla. Lero. Puxicho. Dava pra amarrar cachorro com linguiça. Mocó. Mão grande. Casão. Pineta. Colégio. Agora vou pintar aqui no pedaço. Vou fazer os malaco correr da city que rir. Quixinhos, hein? Que gravadorzinha, tesãozinha, tá inteirinho. Como que a gente se comunica? É o fim da dica. Eu vou dar uma traduzida pra vocês. Carrapicho é repórter. Carrapicho é repórter. Revivendo 40 anos, o Carrapicho deu um chego no Distrito do Macarrão. Lá na Santa Felicidade, o décimo segundo DP. DP, Distrito Policial. Fiquei boquiaberto, juro pra vocês. Os presos empilhados. 85% aguardando o Capa Preta se pronunciar. Pensa que é grupo? Dá uma campanada no que nós vimos. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho